São Benedito, filho de escravos da Etiópia. Nasceu na Itália e se tornou homem livre, ainda menino. Analfabeto, porém cheio de sabedoria. Era muito procurado por causa das suas palavras, santidade, milagres e orações. Depois de beatificado, nada mudou. Padroeiro dos cozinheiros, dos afrodescendentes, das donas de casa. Muitos são os devotos de São Benedito. E muitas são as homenagens realizadas a ele. Como essa, por exemplo, no centro de Vitória. Todo dia 27 de dezembro, a procissão começa na Igreja do Rosário. Pelas ruas do centro histórico, os fiéis caminham, mergulhados na devoção ao santo negro. E num festejo tão tradicional, não poderia faltar o Congo. A Filarmônica Rosariense acompanhou o cortejo até a Catedral de Vitória. Onde aconteceu uma celebração em homenagem a São Benedito. E depois da missa aqui na Catedral, a imagem de São Benedito retorna para a Igreja do Rosário. Procissão que é realizada há mais de 350 anos. E é considerada a mais antiga e tradicional com a imagem do santo aqui no estado. Aqui, a fé move muitos. Homens, mulheres, jovens e de mais idade. Dona Isabel sempre participa. Aos 79 anos, caminhou em balada no ritmo da banda de Congo. O que você veio pedir para São Benedito? Pais, pais. Gente, eu encontrei a Luciene aqui, que ela já garantiu uma rosa. Por que essa rosa, Luciene? Ah, eu peço tudo para ele. É maravilhoso São Benedito. Perfeito. E a rosa é por quê? É um simbolo. E pelas ruas da cidade, a procissão de São Benedito vai espalhando esperança e fé. Como é tradição, os homens que encarregam o andor. Antes de subir os degraus que levam à Igreja do Rosário, uma parada especial. Essas rosas aqui o povo pega para quê? Em devoção ao São Benedito, pelas graças alcançadas e por aquelas que eles ainda querem alcançar, debaixo da proteção e da misericórdia dele. Agora, a caminhada é mais puxada. Subir a escadaria não é fácil para muitos, mas a fé não deixa ninguém desistir. De volta na Igreja do Rosário, mais gestos de devoção e agradecimento a São Benedito. Já são 40 anos que a Sandra faz questão de estar assim, bem pertinho do santo. Nesse ano, muito o que agradecer. Hoje eu vim trazendo meus netos, passando para eles essa fé e agradecendo por vencer todas as barreiras, principalmente essa que tanto nos omite, nos prende de não sermos iguais, mas ter representante de Deus na fé, que ele não discrimina, ele une. E nessa paz a gente vença.